Pessoal, prestem bastante atenção nessa plataforma aqui, que é uma plataforma de mineração de Bitcoin. Vem comigo nesse vídeo. Pessoal, prestem atenção que para minerar Bitcoin é muito difícil. Eu vou estar explicando para vocês como é que funciona aqui. Mas primeiro, não é nada acessível, você precisa de um espaço físico, tem uma produção sonora absurda e fora que puxa uma energia desgastante de um modo geral. Mas vem comigo nesse vídeo que essa empresa traz uma proposta de mineração de Bitcoin diferenciada e que você consegue estar usufruindo de renda passiva aqui, legítima, através da Bitcoin Mining. Só vem comigo. Estou aqui com a sua apresentação. Olha só, Bitcoin Mining, uma mineradora de Bitcoin dedicada a moldar o futuro das finanças digitais. Por que investir em Bitcoin? Tem múltiplos motivos, mas alguns deles são que definitivamente agora o ETF do Bitcoin foi aprovado. Então já vai ter muito dinheiro da Web2 vindo para a Web3. O início da redução da taxa básica de juros norte-americano está para iniciar a qualquer momento esse ciclo. E isso também vai trazer uma grande valorização para as rendas variáveis, como as criptomoedas, por exemplo. E terceiro grande motivo, em 70 dias aproximadamente, a gente vai ter o famoso halving do Bitcoin, que também traz uma valorização gigantescamente comprovada a nível histórico. Fora esses motivos agora de Bitcoin, a gente tem também os famosos, como privacidade, o fato de você pagar muito menos impostos quando você vai fazer uma remessa de um país para o outro, movimentar o seu dinheiro de forma internacional de um modo geral, e fora que realmente você é dono do seu próprio dinheiro. Não é um governo que pode bloquear os seus recursos e você vai ficar limitado, por exemplo. Então esses são alguns motivos pelo qual o Bitcoin é extremamente famoso e valioso. Além de ser um ativo completamente escasso a 21 milhões de unidades. Isso faz também com que o ativo se valorize de forma exponencial. Aqui é a sua missão deles e a sua operação. Usamos tecnologia de ponta para realizar a mineração eficiente e segura de Bitcoin. As instalações são equipadas com hardware de última geração, garantindo eficiência e retorno para os nossos investidores. Nossa mineração, eficiência energética, transparência, segurança e integridade. A energia renovável é de extrema importância para nossas atividades. Olha só que interessante, menos poluidora, trazer essa visão aqui de sustentabilidade. Minério com a BXM, minério de forma responsável. Qual a importância da energia renovável para a nossa mineradora? Aqui fala sobre o que eu falei para vocês, sobre o consumo de energia alto. Por esse motivo, usamos essas fontes para reduzir o impacto no meio ambiente de um modo geral. Como funcionamos? Vendemos contratos para os nossos clientes realizarem operações em nuvens, das quais oferecemos um rendimento de 13% a 20% mensal, podendo variar conforme o contrato escolhido. Vou estar mostrando para vocês as opções. Mineradora em nuvem. Essa mineradora de Bitcoin em nuvem opera de maneira diferente em comparação à tradicional, quais mineradores utilizam hardware próprio para resolver óbitos matemáticos e validar as transações. Na mineração em nuvem, os usuários alugam poder de computação de uma empresa que já possui a infraestrutura necessária. Essa é a ideia deles aqui. Então, realização de atividades. Primeiro, essa infraestrutura vai ser compartilhada. Segundo, configuração e manutenção. Terceiro, ajuste de dificuldade e rentabilidade. E quatro, contratos de mineração. Aqui tem os seus contratos e os seus valores referentes a cada um deles. Tem desde 20 dólares, que é o mais barato, até 3 mil dólares, que neste caso aqui é o mais caro. Aí tem as informações, investimento até 10x de retorno, 3x ganho estimado, aqui todos aqui são iguais, até 13% mensal. Esse aqui é 13, até esse aqui é 13. A partir de 800 começa a ficar 15, 15 e a partir de 1.500 até 3 mil vai até 20% mensal. Olha só, tem como você acessar tanto pelo celular, que eles estão mostrando aqui agora, quanto pelo computador também. Por onde começar? Então primeiro, você vai estar adquirindo o seu contrato, mínimo de 20 dólares, máximo de 3 mil, depois depositando o seu saldo aqui, o saldo deve ser depositado no contrato e depois só começar a minerar tranquilamente. Um contrato de 500 dólares suportará até 10x o seu saldo, ou seja, 5 mil dólares. Em relação ao saque, de segunda a sexta, com valor mínimo de 20 dólares. E retirados e depósitos possuem essa taxa aí de 4%, tá? Depósito e retirada na rede, tanto o BEP20, ou seja, carteira MetaMask, enfim, você consegue utilizar, ou PIX também, tá? Taxa de depósito retirada 4%, depósito mínimo é de 40 dólares e o saque mínimo é de 20 dólares. E o prazo limite para efetivação de saque, 48 horas úteis, isso aqui é importante. Em relação ao seu programa de afiliação, olha só, indicação de contratos, né? Quando você convida uma pessoa, indicação direta, recebe 30% de comissão, segundo nível 5%, terceiro nível, todos esses níveis até o nível 7, 5% de comissão. Bem, bem atrativo mesmo. Lucratividade residual, né? Basicamente, distribuição de lucros a partir dos rendimentos diários dos nossos usuários na rede. Então direta 10% e do segundo ao quinto nível 5%. Pô, bem bacana mesmo, tá pagando super bem aqui esse programa de afiliação. Agora na sua plataforma, o link vai estar aqui na descrição, é só vocês entrarem. Como é que você deposita efetivamente? Clica aqui em depósito, pode selecionar aqui cripto se você quiser, em Bitcoin, USDT ou BNBA tranquilamente, beleza? E coloca aqui a quantidade que vocês querem em dólares, por exemplo, 100 dólares, né? Generate Deposite Address, simples assim. Pra saque, o processo inverso, é só clicar em withdraw e colocar a quantidade que você quer sacar tranquilamente. Aqui o idioma, pode colocar em português se você quiser, que vai funcionar bem também. Tem uma visão geral, a rede Unilevel, né? Que é basicamente aí as pessoas que você convidou pra rede. A visão geral aqui de afiliados, né? Desde o primeiro até o último, né? Olha só, bem interessante aqui nesse quesito aqui. Clicando em contratos, tem todas as informações aqui dos contratos. Olha só, valor alocado, 200 dólares. Valor disponível, 0,53. Ganho aproximado por dia, 0,88. Então a gente pode ver aí que esses 200 dólares estão rendendo pra gente aí um dinheiro bem bacana. Agora nos dashboards tem as nossas informações. Contratos adquiridos, valor total alocado e poder de mineração aqui tranquilamente. Convide um amigo. Aqui tem um FAQ, né? Com as perguntas mais relevantes. Como surgem as oportunidades na mineração de criptomoedas. Todas as informações aqui embaixo aqui. Bem bacana aqui de um modo geral. Clicando nos contratos, tem também esse aqui, olha. Adquirir contrato para slot de mineração. Clicando aqui, tem as opções aqui de contratos pra gente aí. Colocar 2 de 100, por exemplo, vai dar 200 dólares. Ou colocar 2 de 1.000, por exemplo, vai dar 2.000 dólares. Ou pegar direto essa aqui. É que tem as informações, 0,44% ao dia, né? Até 0,5% ao dia, até 0,67% ao dia. E nesse sentido vai. Bom pessoal, espero que vocês consigam aproveitar esse conteúdo. Se sim, gostaria de convidar vocês aí a se inscreverem no canal. E ativarem as notificações pra mais conteúdo sobre Web3, Tecnologias Emergentes e Inovação de Modo Geral. Valeu, bebam água e até a próxima. Tchau, tchau.